Olá, crianças, olá, família, olá a todos que estão me assistindo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Jane do Seu, do Dandoço, Instituto Anjos Solidários. E hoje, crianças e família, estou aqui mais uma vez com uma vivência muito especial para vocês. A nossa vivência de hoje é uma contação de história. Isso mesmo. E aí conta uma história de um bichinho que não tem pé e não tem mão e que sobe no pé de limão. Vocês sabem de quem a professora Jane está falando? Isso mesmo, da cobrinha. Mas antes da nossa historinha de hoje, convido vocês para cantar uma musiquinha da cobrinha que a gente cantava bastante lá no Seu. Então vamos lá cantar junto comigo e depois a gente irá para a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos lá, cantar a musiquinha da cobrinha que você já conhece. A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando No pezinho de limão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando No pezinho de limão Vamos lá, criança, cantando junto com a progenie, hein? A cobra não tem fé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando No pezinho de limão A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando No pezinho de limão Vai se enrolando No pezinho de limão E aí, gostaram de relembrar essa musiquinha que a gente cantava lá no SEI? Eu espero que sim Agora eu convido todos vocês para ouvir a nossa historinha de hoje Que é da cobrinha que não tinha mão e nem tinha perna Vamos lá? Vamos lá para a nossa historinha de hoje Que é a historinha de uma cobrinha Sabe o que essa cobrinha gostava de fazer, criança? De se esconder Isso mesmo Era uma cobrinha muito brincalhona Adorava brincar pelo jardim Um belo dia ela estava lá toda brincando Com todas as crianças Se divertindo Do nada essa cobrinha Desapareceu E aí as crianças foram procurar Cobrinha! Cadê a cobrinha? E não achava essa cobrinha Gritava cobrinha E nada da cobrinha aparecer Então, vamos fazer Convido vocês a fazer um barulhinho para ver se a cobrinha aparece Se você tiver algum choco coalha e alguma coisa de fazer barulho Começa a balançar e fazer bastante barulho para ver se a cobrinha aparece Vamos lá? Cobrinha! Cobrinha! Vamos lá! Mas cadê essa cobrinha que não aparece? Vamos chamar mais uma vez para ver se ela aparece? Cobrinha! Cobrinha! Olha, a cobrinha apareceu, crianças Cobrinha, não pode se esconder, hein, cobrinha E olha a cobrinha brincando, virando de cambalhota Subindo no pé de limão, se enrolando inteira E do nada a cobrinha novamente desapareceu Ah, não, crianças, vamos chamar essa cobrinha novamente? Olha, gente, cobrinha, se escondeu aonde, cobrinha? Vamos lá chamá-la de novo? Vamos lá? Cobrinha, 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 aparece cobrinha Criança, eu acho que a cobrinha está coberta de areia Vamos tirar a areia de cima da cobrinha para ver se ela aparece Olha, a danada da cobrinha estava escondida embaixo da areia Olha, a cobrinha aparecendo Eita, cobrinha danada que adora se esconder, não é? Então, faz assim, toda vez que a cobrinha se esconder Vocês começam a gritar o nome dela E fazer bastante barulho Assim ela aparece, tá bom? Então, vamos lá? Vou ensinar vocês Toda vez que a cobrinha se esconder Vocês vão fazer assim Cobrinha! E vamos lá Aí rapidinho a cobrinha vai aparecer Né, cobrinha? E aí, gostaram da vivência de hoje? Uma cobrinha brincalhona que gostava de se esconder? Eu adorei Eu espero que vocês tenham gostado O objetivo foi trabalhar a imaginação A criatividade A percepção visual e auditiva Então, hoje eu vou ficando por aqui Com a cobrinha danadinha Que gostava de se esconder por aí E amanhã eu voltarei com muito mais para vocês Um super beijo Tchau, crianças!